Eu sou, então, professor da rede pública municipal, sou professor de carreira, eu sou professor de educação física, sou técnico do esporte amador chapecoense e as minhas bandeiras são ligadas à educação, em relação a vagas em creche, melhorias na infraestrutura da educação e também em relação ao profissional. Os profissionais que trabalham na educação precisam ter plano de carreira, a gente precisa construir o plano de carreira para o magistério. Em relação à comunidade, nós também precisamos ter mais escolas. Eu estou numa região chamada Efap, que é o maior bairro da cidade, tem 50 mil moradores, tem 20 mil eleitores e na última eleição ficou sem o vereador. E nós temos problema de infraestrutura com escolas, nós precisamos de mais escolas, nós temos mais alunos do que vaga, nós temos problema de fila de espera nas creches, nós temos problemas com iluminação, nós temos problemas ainda, lá ainda existe rua sem asfalto, então isso são coisas que me motivam. No esporte, eu trabalho há 27 anos com o esporte amador e eu acho que a gente precisa discutir desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Então eu tenho experiência com atletas da seleção brasileira, tenho experiência com iniciação em escolinha, tenho experiência com atletas que estão na seleção catarinense, eu mesmo sou técnico da seleção catarinense e a gente precisa discutir a política pública para o esporte, para que a população receba as políticas públicas ligadas ao esporte com profissionais qualificados e com profissionais da área que entendam do esporte. Então, para isso, eu também estou colocando meu nome à disposição da comunidade. Eu também acredito que a infraestrutura do município precisa ser bem cuidada, preservada para que a população possa usufruir. Existe um segmento na administração pública que é os vigias municipais e esses vigias é que cuidam das praças, dos parques, das escolas, das unidades de saúde. Esse é um outro segmento, uma categoria de profissionais que também eu estou representando. Então, resumidamente, a minha área de atuação enquanto bandeiras será o esporte, desde a iniciação até o alto rendimento, a educação, passando pela infraestrutura, pelos profissionais, a valorização profissional e em relação à segurança patrimonial desses espaços para que a população possa fazer usufruto, eu também estou representando a categoria dos vigias municipais. Pai!